Olá pessoal, sou Yuri Maia do canal TDAH Descomplicado e hoje vou falar sobre um tema que eu julgo muito importante que é a comparação em relação a pais e filhos e como isso é uma coisa que pode ser muito negativa na vida da criança principalmente a criança portadora de TDAH e eu vou contar uma história para vocês quando eu tinha mais ou menos 10 ou 11 anos eu fazia Karatê, eu estava começando ainda estava na faixa branca, e não sei se vocês sabem eu sou filho de pais separados quando eu era um bebê e meu pai tem um filho mais velho eu tenho um irmão 7 anos mais velho que eu que ele sempre foi um destaque ele sempre tirava as melhores notas no colégio ele já era faixa preta naquela época ele tinha uns 18 anos, eu tinha 10 ou 11 e enfim, ele sempre foi orgulho do meu pai meu pai falava dele para todo mundo eu ficava ouvindo aquilo e eu sempre quis ser, naquela época eu tinha vontade de ser um orgulho para o meu pai também bom, e eu estava fazendo Karatê, como eu disse para vocês e ia ter o exame de faixa que é quando a gente muda da faixa branca para a faixa amarela que é o segundo nível e foi em um evento aberto, aberto ao público próximo à academia, mas não foi dentro da academia e todo mundo podia assistir e eu convidei meu pai convidei meu pai para assistir o meu exame de faixa e eu lembro que a gente tinha que executar alguns golpes e no final a gente tinha que fazer o catar que é uma sequência de golpes que cada nível, cada faixa possui o seu catar então se você executa tudo certinho e você está apto a, enfim, progredir e mudar de faixa e eu lembro que eu estava um pouco nervoso as pessoas em volta e tudo, meu pai ali perto e a gente foi fazendo os exercícios e a gente estava sendo avaliado pelos professores e aí no final eram seis alunos e teve duas medalhas de bronze, duas de prata e duas de ouro e a gente estava sentado assim em fileira e eles foram chamando um por um para entregar a medalha eu fui o primeiro a ser chamado eu fui lá, eu levantei, todo mundo aplaudiu e tal e o professor foi lá e colocou a medalha de bronze no meu pescoço e eu sentei, aí chamou o próximo aí depois chamou mais dois de prata e depois mais dois de ouro e aquela altura eu percebi que eu tinha ficado em último lugar mas eu tinha conseguido eu tinha conseguido ser aprovado mas assim, talvez pelo nervosismo eu olhava para o meu pai na plateia ele estava assim, pela cara dele assim séria, com óculos escuros e com o braço cruzado enfim, acabou que eu fiquei em último talvez eu não tenha executado os golpes com tanta precisão eu fiquei um pouco desatento, disperso e, bom, enfim acabou aquilo ali, todo mundo aprovado e eu tinha recebido a primeira medalha de bronze e eu fui até meu pai e naquele momento eu percebi que eu tinha ficado em último eu fiquei mal eu fiquei triste porque eu não fui uma estrela eu não brilhei naquele dia apesar de eu ter conseguido a mudança de faixa e eu fiquei cabisbaixo e meu pai ficou mais cabisbaixo ainda do que eu tão ou mais do que eu ele não demonstrou, não falou nada assim abertamente mas ele estava bem quieto, bem sisudo não estava demonstrando felicidade e estava piorando a situação para mim mas ele falou assim não, você precisa praticar mais e tal é assim mesmo e tal mas assim enfim, foi um balde de água fria aquela situação para mim porque ele não estava exaltando a minha vitória como ele fazia com o meu irmão costumava fazer e, enfim se eu pudesse voltar no tempo se eu pudesse trocar de lugar com o meu pai e o meu filho estivesse passando por uma situação parecida cara, com certeza eu teria agido diferente eu teria... primeira coisa o que a gente tem que entender é que a frustração dos pais diante dos filhos não importa o que importa é a vitória do filho entende? o que os pais tem que ter em mente é o seguinte o meu filho passou o meu filho mudou de faixa apesar do TDAH então ele poderia ter errado os golpes ele poderia ter feito em vez de ser o golpe da esquerda ele faria o da direita por exemplo mas não, ele foi lá pode não ter ficado muito bem equilibrado não pode ter feito a base certinha como manda o professor porque estava um pouco nervoso mas cara, ele conseguiu entende? então assim, a vida bate muito no filho que tem TDAH em diversas situações e com certeza eu teria exaltado eu falei assim, pô filho você conseguiu você foi demais você demonstrou muita confiança talvez se você treinar um pouquinho melhor você consegue até uma colocação melhor mas cara, eu já estou orgulhoso de você você conseguiu chegar lá e você já é faixa amarela meus parabéns vamos comemorar hoje e pronto entende? e é isso cara o que importa é a felicidade do filho a felicidade da pessoa a criança com TDAH sabe? porque é difícil processar hoje eu não dou a mínima se meu pai se importa ou não tem orgulho ou não de mim eu que tenho orgulho de mim entende? mas na época não na época fazia diferença na época o sorriso do meu pai o meu pai exaltar que o filhão dele conseguiu vencer conseguiu mudar de faixa faria toda a diferença pra mim e eu não tive isso dele porque provavelmente ele deve ter comparado com outro filho que, sei lá pelo menos no Karatê brilhava muito mais que eu né? bom, mas isso é a dica que eu tenho pra dar pra vocês tá? é... comparação nunca é uma coisa boa tá? você comparar com outras pessoas nunca não faça isso em nenhum momento mas exalte como o desenvolvimento do seu filho exalte a... como ele era ontem como ele é hoje entende? o desenvolvimento isso é que importa o desenvolvimento cada um tem seu ritmo cada um tem o seu jeito de agir o seu jeito de... de... como ele reflete as coisas que o mundo traz pra pessoa, né? então é isso espero que fica uma reflexão pra você pra mim ficou mas eu aprendi depois de velho então tá se você gostou do vídeo clique em gostei clique em curtir compartilhe esse vídeo eu gostaria que você colocasse seu comentário aí embaixo do que você achou tá? e... depois tem mais muito obrigado e até a próxima tchau 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 Obrigado.